Bom, pessoal, bom dia. Eu vou tentar dar continuação à primeira apresentação que eu fiz. A gente vai pegando a prática aqui, né? Porque foi a primeira vez que eu fiz assim pro YouTube. E eu faço direto e não tenho muito tempo, então eu tenho que fazer direto, não dá pra editar, não dá pra reparar. Então vocês desculpem aí qualquer improviso, qualquer coisa que eu fale errado momentaneamente, porque a coisa é totalmente improvisada. Bom, a ideia hoje, basicamente, é continuar falando um pouco mais sobre telescópios e agora a gente vai entrar em outros aspectos, como algumas perguntas que ficaram em aberto na apresentação anterior. A gente vai falar sobre binóculos também, né? Quais são os melhores binóculos ou que tipo de binóculos que seriam interessantes pra você comprar, caso você tenha interesse nesse tipo de observação. e também a gente vai mostrar um pouco das oculares, o que elas são, o que significa isso, qual que é melhor de comprar, qual que não é melhor de comprar, esse tipo de coisa, né? Bom, então vamos começar aqui. Eu anotei aqui a sequência do que eu quero falar. Basicamente, a gente vai começar falando sobre a ideia dos ângulos e do poder de separação dos telescópios. Quando eu falei na apresentação, talvez não tenha ficado mais claro, por isso é que eu tive a ideia de, de repente, utilizar um quadro aqui, onde eu possa fazer alguns desenhos e fique mais claro o que eu quero explicar. Então, bom, eu estou supondo que nem todas as pessoas que estão escutando isso aqui têm uma formação em área de exatas ou alguma coisa assim, então eu vou explicar algumas coisas bem simples pra ficar claro pra todo mundo. Bom, basicamente, quando você tem um círculo dessa natureza aqui, ok? A gente divide o círculo, a gente diz que o círculo tem 360 graus, tá ok? Então, cada ângulo reto desse, né, equivale a 90 graus. Uma outra definição que pode ser interessante pra vocês é a relação entre o ângulo em graus e um outro tipo de medida angular que a gente chama de radiano. Basicamente é o seguinte, se você pegar o raio do círculo e colocar ele nesse caminho aqui, ó, desculpe, nesse caminho aqui, você vai ter um ângulo aqui que é em torno de 57 graus. Esse ângulo aqui corresponde ao que a gente chama de um radiano, tá ok? Então isso é só pra vocês terem uma ideia de medida aí que a gente pode, vocês podem ter dúvida no futuro de usar isso e tal, papapá, né? Se vocês pegarem aqui e multiplicarem isso aqui por 2π, né, que é a circunferência do círculo, vai chegar no 360. Bom, basicamente, então voltando aqui à ideia, quando a gente olha pro céu, a gente vê ângulos o tempo todo. Então, por exemplo, a Lua, a Lua, ela tem, na média, por volta de meio grau, que a gente chama de 30 minutos, né, de arco, meio grau de ângulo no céu. Quando você vê a Lua, quando você vê a Lua quando você vê a Lua parecendo maior no horizonte do que quando tá em cima, isso é apenas uma ilusão de ótica, tá ok? Sem contar o fato de que a atmosfera deforma e tal, mas isso é uma ilusão de ótica. Porque a gente, o nosso cérebro, ele diz o tamanho das coisas muito pelas referências que a gente tem. Quando você olha a Lua lá pra cima, você não tem nenhuma referência pra comparar, aí você vê ela sem nenhuma transformação mental. Bom, aí o que acontece? Basicamente, os objetos, pra vocês terem uma ideia, eu vou descrever aqui o tamanho dos objetos pra vocês terem uma ideia do que são essas resoluções e como que isso impacta a observação, né, a observação no céu. Então, como eu falei pra vocês, por coincidência, e aí eu posso garantir pra vocês que é coincidência, o tamanho do Sol e o tamanho da Lua no céu são muito parecidos. Eles são tão parecidos que quando você tem eclipses, dependendo do fato da Lua estar um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, ou a Terra estar um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, os eclipses podem ser de vários tipos. Podem ser anulares, onde você não cobre o Sol inteiro, você pode ser um eclipse total, que a Lua cobre o Sol inteiro, e assim vai. Tá ok? Bom, então, isso é apenas uma coincidência. Então, a gente está falando em 30 minutos de arco, porque a descrição do ângulo, esqueci de mencionar, é que a descrição em ângulo é assim, você tem 360 graus na circunferência, aí um grau tem 60 minutos, que a gente chama, como se fosse de tempo mesmo. E cada minuto tem 60 segundos. De tal forma que um grau tem 3.600 segundos. A gente chama isso aqui de minuto de arco e segundo de arco. Então, o que acontece? Os planetas, o Sol e a Lua têm em torno de 30 minutos de arco no céu. O planeta seguinte, que aparece de tamanho maior, mas é de uma forma eventual, é Vênus. Vênus, basicamente, ele pode chegar a um minuto de arco. Então, vocês observam que mesmo quando o Vênus está num fino crescente, ele tem em torno de um minuto de arco. Ele é cerca de 30 vezes menor do que a Lua no céu. Mas quando ele está com uma bolinha, tá certo? Quando ele está com uma bolinha, ou seja, ele está lá do lado oposto, ele tem um tamanho muito menor, eu não me lembro exatamente, mas é alguma coisa tipo 10 segundos de arco, ou alguma coisa assim. Bom, o planeta seguinte que a gente tem para observação de tamanho é Júpiter. Júpiter varia, dependendo da época do ano, de 50 segundos a 30 segundos de arco, alguma coisa mais ou menos assim. Esse tamanho de Júpiter depende, obviamente, da posição da Terra, do Sol e de Júpiter. se a Terra está num sentido que está mais próximo de Júpiter, ou se ela parece maior. Se ela está do outro lado, ele parece menor. Bom, então, o que acontece? Basicamente, depois de Júpiter, você tem Saturno, que o planeta mesmo tem em torno de 20 segundos de arco, mas ele chega com os anéis por volta de 40, alguma coisa assim. Esses números que eu estou dando aí para vocês é mais ou menos de lembrança. Então, pode ser que não seja 40, seja 35, 30, não me lembro, mas é dessa ordem. Bom, aí você entra com outros planetas que são bem mais complicados de observar. Então, contrário ao que as pessoas não leiam, imagina, Marte é um dos planetas mais terríveis de se observar no céu. Por quê? Primeiro porque ele está próximo da Terra, é o planeta seguinte na órbita, então, o que acontece é o seguinte, ele não tem uma velocidade tão diferente assim. Então, por causa disso, você vê oposições a cada dois anos e caco. Então, por exemplo, se você observa o Marte numa posição legal no céu, ele só vai ficar de novo numa posição legal daqui a dois anos e pouco. Então, o que acontece? Além disso, Marte, mesmo nas melhores oposições, ou seja, naquele momento que Marte está mais próximo da Terra e tal, ele chega no limite a 25 segundos de arco, o que não é um tamanho gigantesco. mas você consegue observar calotas polares, etc. Mas, normalmente, se você fosse perguntar para mim assim, vem cá, se eu fosse pegar Marte assim na média, eu disse, pô, quero ver Marte, vai ser uma coisa pequenininha, uma bolinha vermelha que você não vai ver nada. Vai ser alguma coisa entre 6, 8 segundos de arco, ele chega até 4 quando está mais distante. Então, é um planeta que não é fácil de observar, é um planeta difícil de observar. Vê-los, você vai ver as fases, Mercúrio, é um planeta que também vai por aí 8 segundos de arco, no máximo. ele vai ser só uma bolinha ou uma crescentezinha, porque esses planetas que estão dentro da Terra, eles têm fases como a Lua, né? Bom, aí você chega na observação de outros tipos de planetas, como por exemplo, vamos lá, Urano e Netuno. Urano e Netuno você consegue ver com um telescópio pequeno, você percebe que ele é um planeta, mas nada além de percebe que ele é um planeta. então, obviamente um telescópio maior, como aqueles de 35 centímetros que eu mostrei aqui para vocês, você vê claramente a bolinha bonitinha, azulzinha e tal, mas é isso, você não consegue ver muito mais do que isso, ver um satélite ou outro. Então, Urano é mais fácil porque é quase visível em torno de magnitude 6,5, a Urano, Netuno, já é magnitude em torno de 8, então já você precisa de um binóculo, pelo menos, para detectar ele com uma estrelinha. Plutão é uma coisa muito interessante porque isso aí eu fiquei muito tempo para observar Plutão, porque eu lia nos livros aquelas coisas assim, ah, você vê facilmente isso com um telescópio de 8 polegadas, ah, fulano de tal já viu com um de 6 polegadas e tal, olha, sinceramente, eu observo com telescópios desde criança, já fui em céus escuros, céus claros, já fui em tudo que é lugar. E eu digo para vocês o seguinte, o que está escrito com relação a isso normalmente não é o que acontece na vida real. Eu não estou duvidando das pessoas que dizem, elas disseram que viram, eu suponho que é verdade. Agora, aqui entre nós, eu tenho uma visão assim, muito boa, sempre tive uma visão muito boa, e é um planeta extremamente, quer dizer, hoje em dia não chama nem de planeta, estou querendo botar ser planeta de novo, mas é extremamente difícil de observar. Então, eu já observei ele com a Verted Vision, que a gente chama, uma visão avertida, é uma visão de lado, é aquela visão que você usa assim, você olha para frente, mas olha de lado. Isso aí é por causa de uma característica do nosso olho que detecta melhor nas pontas do que quando a gente olha de frente. Bom, isso é fácil você ver, até quando você está olhando o macular, você olha de frente, o objeto às vezes aparece, quando você olha de lado ele aparece de novo. Bom, nessa visão avertida aí, eu acho que é assim em português, nem me lembro como é que é direito, mas o que acontece é o seguinte, você, nesse tipo de visão, eu consegui ver naquela noite espetacular, depois de ficar 40 minutos olhando num telescópio de 10 polegadas. Isso assim, no limite do limite, do limite, do limite, com um céu de magnitude 5,5. Mesmo um telescópio de 14 polegadas, se eu botar, eu vou ver com muita dificuldade. Então, é um planeta, ou um transnetuniano, seja lá o que você quer chamar ele aí, é muito difícil de observar visualmente. Bom, vamos falar agora dos satélites um pouquinho. O show dos satélites é em Júpiter. Todos os outros planetas, você consegue ver de um jeito ou de outro, Saturno com um telescópio de médio porte, você já vê Titã, e às vezes outros satélites ali, mesmo Urano, Netuno, você consegue ver, mas é uma estrelinha. Agora, Júpiter é diferente. E isso, por si só, já é uma justificativa para você ter um telescópio maior. Diferente dos outros satélites que aparecem como estrelinhas, talvez Titã, eu não me lembro, talvez apareça uma bolinha em telescópios maiores, mas o satélite de Júpiter, um telescópio um pouquinho maior, assim, tipo 20 centímetros, ele já vê bolinhas. E, não só ele vê bolinhas, como ele vê as sombras das bolinhas no planeta. Então, você consegue, porque isso é muito dinâmico, lá, as órbitas em torno do planeta, são rápidas, né, para o tempo, comparado com o tempo dos planetas, né, a órbita dos satélites em torno de Júpiter. Então, você sempre tem observações a serem feitas, um dia, dois, três, você sempre tem ocultações, eles desaparecem, você consegue cronometrar, e é muito interessante, porque esses tempos, tem que levar em consideração, inclusive, a velocidade da luz, e assim por diante. Bom, então, eu fiz só um início aqui para vocês, para tentar explicar, quando eu for falar agora da separação e da capacidade dos telescópios, vocês entenderem o que isso significa na prática, e não só falar em números. Então, eu vou colocar aqui para vocês, uma equação, bem simples, relacionada à separação dos objetos. Porque a gente tem dois aspectos importantes aí, que eu já tinha mencionado, é magnitude e separação. Quando a gente fala de separação dos objetos, imagina que você vê uma estrela, ela aparece com uma bola aqui, tá ok? Eu não vou explicar agora o que é isso aqui, porque, numa próxima apresentação, quando eu for explicar sobre espectroscopia, melhor o que é a luz e tal, eu explico para vocês o que é isso, difração e tal. fato, aqui você tem uma estrela, e imagina que você tem uma outra estrela aqui. O tamanho que ela aparece, ela tem relação, entre outras coisas, com o diâmetro da lente do telescópio. Então, se o telescópio for um telescópio, de abertura pequena, essa estrela aqui, aparece desse tamanhão, e essa aqui aparece desse tamanhão, como se fosse um borrado. Por isso que não adianta você aumentar 500 vezes, 800 vezes. Porque simplesmente uma vai confundir com a outra, e vai virar um enorme borrão escuro, ainda por cima, porque falta luz. Conforme a abertura vai aumentando, essas estrelas vão diminuindo de tamanho, e isso aqui vai ficando mais nisto. Obviamente, que a partir de um determinado ponto, outras coisas entram em consideração, como o CIN, que é a turbulência da atmosfera e tal. Bom, mas você tem uma equação simples para você fazer essa conta. A equação simples é o seguinte, é mais ou menos, eu não me lembro do número exato, mas é alguma coisa tipo 11 dividido pelo diâmetro em centímetros. E isso é o quanto ele consegue separar em segundos de arco. Então, um telescópio, por exemplo, de 11 centímetros, ou alguma coisa parecida com isso, ele vai dar uma separação de um segundo de arco. Isso significa que, se você tiver duas estrelas separadas a meio segundo de arco, ele vai ver uma só. Você vai olhar e vai ver uma só. Uma vai estar em cima da outra. Se você tiver um objeto de três segundos de arco, ele vai detectar uma diferença em relação à outra. Isso aqui, obviamente, que é o poder de separação entre duas estrelas, dois pontos de luz. O poder de separação, quando você observa objetos com mais contraste, mais espalhados, é um pouquinho maior do que isso. O olho da gente consegue fazer umas mágicas aí, e a gente consegue ver um pouquinho mais. Mas isso aqui mostra para vocês o número e a ordem de grandeza do que a gente está falando. Ora, se eu estou dizendo para você, por exemplo, que o Urano, no máximo, tem quatro segundos de arco, é fácil imaginar que mesmo um telescópio e com um céu que tem uma capacidade de separação de um segundo de arco, é fácil imaginar que você não vai ver quase nada. Porque é como se você visse com quatro pixels na tela. É um negócio muito pequeno. Mesmo o Júpiter, que são 30 ou 40, não é uma coisa muito detalhada. Isso explica, eu vou mostrar para vocês por que agora, por que que quando você mete o olho no telescópio, tá certo? Você põe o olho lá, você não vê o nível de detalhe que quando você põe uma webcam e depois processa com registar, que aí aparecem aquelas fotografias maravilhosas, e o sujeito diz, pô, como é que esse cara fez isso com um telescópio meio vagabundo, pequenininho, e com uma câmera de vídeo dessa webcam? Bom, basicamente é o seguinte, essa turbulência na atmosfera, ela tem uma característica, é a frequência da turbulência. Essa frequência não é 500 milhões por segundo? Então, como essa frequência é baixa, quando você joga um filme que é em torno de 60 Hz, 60 por segundo, ou 30 por segundo, isso aí basicamente remove grande parte dessa turbulência da atmosfera. da atmosfera. Então, fica aparecendo cada frame, como se você estivesse olhando lá de longe, fora da Terra. Quando você soma essa porcariada toda, esse ruído desse frame, porque obviamente a exposição é muito curta e tal, a abertura do telescópio é ruim, esse ruído é cancelado quando você soma, né? Então, e a imagem vai aparecendo cada vez mais nítida. Obviamente que o pessoal exagera ainda por cima, eles usam processamento de sharpening e coisa assim, onde ele mostra os detalhes que normalmente às vezes até não existem, entendeu? Porque o pessoal às vezes tem gente que exagera nesse processamento. Mas isso mostra pra vocês por que é possível mesmo com um telescópio pequeno você tirar uma imagem boa, mas tem um detalhe, isso tem um limite. Que limite é esse? É esse o limite da abertura. Normalmente o SIM é um SIM de 2, 3 segundos de arco numa cidade normal aqui no Brasil. Só uma noite espetacular de manhã, você pode ter um segundo, alguma coisa assim. No litoral é muito difícil isso, mas num lugar como Brasília isso acontece. Bom, então nesse caso, qual que é o... Qual é a conclusão que a gente chega aqui? É que basicamente a abertura do telescópio é muito importante pra definir a qualidade final. Por quê? Porque no final isso é física, não tem jeito. Então, se você tem um objeto que ele tem uma resolução de 0,1 segundos de arco, não tem telescópio de 10 centímetros, por mais que ele seja um Apo Hiper Ultra, com CCD Hiper Fantástico, ele não vai conseguir chegar lá. Então, basicamente, o problema de você usar telescópios grandes é que surgem outros aspectos operacionais que tornam eles mais difíceis de usar pra essas aplicações. Então, quando você vai usar um Schmidt Cassegrain desse de 35 ou de 25 centímetros, a colimação tem que estar perfeita. Por quê? Porque se ela não estiver perfeita, o nível de borrão no detalhe que você consegue faz com que a imagem não fique tão boa. Como a maioria das pessoas não toma cuidado com isso ou não tem habilidade ou interesse em fazer, aí você fica com aquela fama de que não, mas eu tenho um telescópio aqui que é desse tamanico aqui que é sensacional. Essas coisas são meias-verdades, tá certo? A abertura é uma coisa fundamental em astronomia pra N coisas, inclusive pra isso. Bom, em termos de estrelas duplas, que é uma outra coisa que você vai ver separações, você tem estrelas duplas com vários níveis de separação e aí você tem um meio prático de testar realmente o que o teu telescópio consegue fazer. Você pega um catálogo de estrelas duplas que tem N por aí, tá certo? E você verifica quais são as mais interessantes de observar e vai vendo as distâncias cada vez diminuindo, de preferência aquelas que não orbitam muito rápido, e aí você vê que pela distância o que você consegue distinguir? Obviamente que alguns aspectos com uma diferença de brilho entre as estrelas também afetam. Isso aqui que eu tô dizendo é supondo as estrelas com o mesmo brilho. Então, eu dei mais ou menos uma ideia pra vocês de como que isso aqui afeta a escolha, por exemplo, dependendo do telescópio, dependendo do tipo de coisa que você vai usar. bom, o outro aspecto relevante é o que a gente chama de magnitude, né? Bom, vou explicar aqui pra vocês basicamente o que que é isso. Magnitude é o brilho de uma estrela, tá ok? Só que tem um detalhe interessante. Esse, a conta desse brilho ela não é linear. Ou seja, o que que não é linear? É mais ou menos assim. A estrela de magnitude 1, imagina que ela mandasse 10 fótons por hora pra você. A de magnitude 2, ela não manda 20 fótons por hora pra você. Ela manda 25. Então, o que acontece? É duas vezes e meia. Ela manda duas vezes e meia a magnitude anterior. Então, uma estrela de magnitude 1, ela é duas vezes e meia mais fraca do que uma de magnitude 0. Uma de magnitude 2 é duas vezes e meia mais fraca que a de 1. E duas vezes e meia vezes duas e meia mais fraca do que uma de 0. E assim por diante. Então, esse gráfico aí, ele monta uma figura que a gente chama de exponencial. Aonde? Essa exponencial tem uma base 2,5. Bom, tem um expoente 2,5. Tá ok? Bom, então o que acontece? Basicamente, como que isso aqui se relaciona com a abertura do telescópio? Como eu falei pra vocês o negócio do tamanho da pupila, esse truque de magnitude é muito interessante. Por quê? Porque você, o gráfico que você tem que montar, que é meio empírico, porque isso aí não é matemático, é meio empírico, o que a gente empírica quer dizer, é por observação, tá certo? Não é uma coisa que foi feita uma conta e se chegou a uma conclusão. Simplesmente se observou e viu que era aquele número. Então, a gente definiu algumas coisas, então vamos pegar aqui algumas estrelas. Por exemplo, a estrela Sirius, ela é mais brilhante do céu, tem magnitude de menos 1,6. O máximo que você consegue ver, por exemplo, aqui onde eu estou, aqui em Brasília, é magnitude 5,5 a olho nu. Obviamente, eu vejo. Se eu pegar aqui uma pessoa ali fora, ela não vai ver, porque a gente é treinado para isso com o tempo. Quando você vai para um lugar muito remoto, você pode pegar, por exemplo, em Alto Paraíso, você chega a ver magnitudes 7 ou até menores. Depende também da cor da estrela, alguns detalhes assim, mas isso aqui eu estou falando para vocês de uma forma geral. O que acontece? É que você tem alguns tipos de objetos que você observa. Você tem objetos estelares, né? E você tem objetos difusos, como galáxias, nebulosas, nebulosas planetárias e assim por diante. Por que que você, quando pega um livro e o maluco chega lá e diz que a magnitude da nebulosa do caranguejo é 11 e você pega um telescópio que consegue chegar em magnitude 11 e você põe lá e não vê absolutamente nada? Bom, basicamente, porque essas magnitudes de galáxias e de nebulosas tirando as planetárias e as planetárias pequenas, que são condensadas, essas magnitudes elas são muito enganosas porque elas levam as pessoas a crerem que tem um brilho equivalente a uma estrela igual. Ela tem, mas em outro sentido. Então imagine você, por exemplo, que você pega uma estrela e tira ela de foco. A quantidade de luz que está chegando para você é a mesma, só que em uma área muito maior. Mas ela parece muito mais fraca, você não consegue nem ver direito e a outra fica perfeita. Então essa é a diferença. Tá ok? Bom, então deixa eu mostrar aqui para vocês em termos empíricos quais são esses números. Pela minha prática, um telescópio de 6 centímetros daquele pequenininho ele vai chegar a magnitude 10. Um céu que nem o meu aqui, 5,5, que é um céu de um subúrbio, vamos chamar assim, né? É um bairro afastado da cidade. Não estou falando em Copacabana nem nos jardins em São Paulo. Eu estou falando num bairro que é um bairro que você vê a cidade, está dentro da cidade, mas não tem uma avenida com um holofote passando na frente. Esse telescópio chega a magnitude em torno de 10. Quando você vai para um telescópio de 15 centímetros, esse cara vai chegar a magnitude próxima de 12. Na prática, um pouco menos, vai depender do dia. O meu telescópio aqui de 35 centímetros, ele chega a magnitude por volta de 14. Então, vocês observam que mesmo os telescópios aumentando loucamente, cada vez a magnitude que um telescópio, cada, vamos chamar assim, cada vez que você dobra a abertura, ele não aumenta proporcionalmente a magnitude, porque um aumenta de acordo com o quadrado e a outra duas vezes e meio. Então, a magnitude, ela tende a achatar. Então, o que acontece no final? É que essas, para a observação visual, a minha prática diz alguma coisa dessa ordem. Observa que depende do observador, depende do tipo de telescópio, depende do aumento, inclusive, porque com aumentos maiores você vê magnitudes mais profundas do que com aumentos menores, porque o céu fica mais escuro no final. Bom, então, isso aqui foi para tentar dar uma ideia inicial para vocês, em termos de conceito, como que esse troço funciona e quais são os limites que a gente chega. Bom, eu queria falar agora para você de um tipo de telescópio que eu esqueci de mencionar, porque eu não tenho ele aqui. Eu até pensei em comprar, mas como ele é meio redundante em termos de aplicação com alguns que eu tenho aqui, eu acabei não comprando. É um tipo de telescópio, o telescópio se chama Maxutov. Bom, não vou explicar detalhadamente a ótica dele, como é que é, mas ele parece um Schmidt-Cassegrem, só que não é, tá certo? Porque os espelhos dele são de outro formato. Eles não têm, não é que nem o Schmidt-Cassegrem lá, que é esférico e tal. Bom, esse tipo de telescópio ele tem base, esse é um telescópio de distância focal muito longa, F15, F12, e daí vai para lá. Isso significa que por eles serem um telescópio de distância focal muito longa, eles dão um aumento muito grande para uma abertura pequena. Isso faz com que eles sejam telescópios interessantes para planetas, para objetos brilhantes, porque eles têm abertura menor, e para você ver coisas como planetas, a Lua, etc. Então, esse tipo de telescópio não tem, assim, para você ver objetos um pouco maiores, tipo nebulosas e coisas assim, esse telescópio não é muito adequado, porque como a abertura, a relação dele de aumento com a abertura não é legal, você vai ver sempre as coisas tênues, por mais que a imagem possa sair legalzinha, mas fica sempre, falta luz no telescópio, né? Então, isso aí é para você observar objetos luminosos. Bom, uma pergunta que o pessoal me fez aí, foi, mas vem cá, porra, daquele telescópio de 6 centímetros já foi direto para um telescópio de 10 centímetros, de 25 centímetros, como é que é isso? Não teve um no meio? Não teve? Teve um no meio, eu até tenho parte dele ainda aí, mas ele desmontou com o tempo, que era um telescópio refletor newtoniano de 4 polegadas e meia, alguma coisa assim. Esse telescópio refletor newtoniano de 4 polegadas e meia comparado com de 60 milímetros já é um Rolls-Royce, você já vê muita coisa a mais, mas obviamente que não há margem de comparação com os outros que eu mostrei aqui para vocês, que são muito melhores. A minha experiência diz que tem que passar por esses, porque isso aí é, assim, você não vai ver muita coisa, é um brinquedo que você vai gastar o dinheiro, vai olhar três vezes e vai jogar fora. Não é um telescópio que é resistente, tanto é que o meu acabou com o tempo, ele foi se perdendo, porque ele não é muito resistente, qualquer coisa que você encosta, qualquer coisa ele dá problema. Então, basicamente, eu tive um telescópio intermediário que foi esse newtoniano pequeno aí. Agora, eu queria falar com vocês sobre binóculos. bom, a observação através de binóculos, ela serve, ela pode ser feita com, assim, com objetivos totalmente distintos. O cara pode observar com binóculo para tentar observar um cometa pela manhã ou pela tarde, observar, por exemplo, um asteroide, ou o sujeito pode observar aglomerados abertos no céu, aquele bando de estrelas juntas e tal, tem várias utilidades diferentes. E, em função do senso estético de cada um, que obviamente é algo subjetivo, você vai ter uma disparidade de opiniões muito grande. Então, tem gente, por exemplo, que vai achar que você pagar 100 vezes mais por um negócio que uma pessoa normal acha que é 10% melhor, faz sentido. Tem gente que vai achar que não. Então, isso aí não tem uma resposta dizendo assim, isso é correto, isso não é correto. O que eu vou passar para vocês é a minha experiência, foi o que eu vi durante esses anos todos, os equipamentos que eu usei, testei, etc. E vou dar o meu ponto de vista, obviamente, que outras pessoas podem ter ponto de vista divergente. Bom, então eu vou começar com vocês, eu vou mostrar para vocês três binóculos que mostram toda a evolução desse assunto aqui comigo. Basicamente, o primeiro binóculo que eu tive foi um 6x30 que não era nem meu, foi emprestado. E o que é 6x30? Então os binóculos a gente põe assim, é um número vezes um outro número. O primeiro número é quantas vezes o binóculo aumenta. E o segundo número é qual é a abertura, a objetiva, em milímetros que você tem. Então um telescópio, um binóculo 6x30, ele não é equivalente a uma luneta de 30 milímetros como aquela que eu mostrei para vocês. por uma razão muito simples. A primeira é que você tem duas lentes de 30, então obviamente que você está coletando mais. A segunda é que o cérebro da gente é um computador, então ele faz umas mágicas com isso aí. Então você consegue ver. Então você, quando você pegar magnitude limite, essas coisas de um binóculo, isso pode não ser exatamente o equivalente a de um telescópio, porque o cérebro tem parte nesse processo e você está coletando mais luz, quer dizer, uma luz com um olho e outra com outra, mas de alguma forma aquilo é processado pelo cérebro e você consegue cancelar o ruído ou coisas desse tipo. Bom, o primeiro binóculo que eu queria mostrar para vocês aqui na prática é o binóculo que eu recomendo para aquela pessoa que é absolutamente casual, ela não tem paciência de botar nada num tripé, de ficar sentando observando, é aquela pessoa que simplesmente quer sair e mostrar para um amigo olhar para o céu, ver dois minutos, passar e sair e quer fazer isso com a mão mesmo. O maior binóculo que a gente consegue fazer isso de uma forma razoável é esse aqui. Esse aqui que eu tenho é um Olympus 10x50 DPSI. Esse binóculo aqui é um binóculo excelente. Ele aumenta 10 vezes e tem 50 milímetros de abertura. Esse binóculo ele custa hoje, eu não sei, eu comprei uns 70 dólares, então a gente está falando alguma coisa tipo 50, 60 dólares na Amazon, alguma coisa assim. Eles não mandam, acho que não mandam para o Brasil isso aqui, mas aí alguém pode trazer porque é uma coisa pequena, inclusive não afeta a cota de ninguém isso, é uma coisa bem pequena. E esse binóculo aqui é um binóculo que para a astronomia é um binóculo legal. Apesar de você não ver quase nada com um binóculo desse tamanho, você tem algumas experiências interessantes. Então, por exemplo, você num ambiente em que o céu tem uma certa poluição luminosa, aí você está olhando um asterismo tipo cabeleira de Berenice que é formado no Y, assim, você olha num lugar que tem poluição luminosa, você não vai ver direito. Quando você está com um binóculo desse, você vai ver as estrelas lá porque ele tem um campo legal, o campo dele é 6,5 graus. Então você vê, 6,5 graus no céu é 12 vezes o tamanho da lua. Então quando você olha a lua num negócio desse aqui, você não vê detalhe. O cara para ver uma cratera ali vai ter que ter uma boa imaginação. Então, o que acontece? Binóculos dessa natureza não são para ver planetas, não são para ver lua. Por quê? Porque o aumento é muito pequeno. Então a gente está falando aqui de 10 vezes o aumento. O cara vê, ele pode ver, mas não tem nenhuma comparação possível com um telescópio, mesmo os pequenos. Então, um detalhe dos binóculos é o seguinte, binóculos como esse que custa essa faixa de preço, eles têm uma aberração nas bordas. Então, isso é interessante porque na realidade isso não faz diferença. Por que não faz? Porque quando a gente olha, é interessante isso. Vocês podem fazer essa experiência. Olha para algum objeto e fixa o olho. Por exemplo, pega um livro na frente e fixa o olho numa letra e não tira o olho dessa letra. Sem tirar o olho dessa letra, vê o que você consegue ver em volta de letras. você não consegue ver praticamente nada. Isso mostra que o seu olho tem um ângulo em que você consegue distinguir as coisas ali que é muito pequenininho. Em volta, ao que você vê em volta, apesar de você estar vendo o que está acontecendo, que tem movimento, tem forma, você de fato não consegue identificar. Então, quando você olha num binóculo desse, a imagem no centro do binóculo é muito decente. Então, só não ser que você queira com um olho sair lá no cantão pra olhar e ver que a estrela ficou meio deformada ou meio colorida, não tem nenhuma. Você simplesmente mexe ele na posição que você quer ver. E se você olhar ele sempre no meio, a imagem vai ser sempre muito boa. Ele vai ter problema de aberração cromática, porque obviamente isso aqui não é um apo. Então, se você olhar uma estrela muito brilhante, vai aparecer aquela coisa multicolorida, entendeu? Parecendo uma festa. Mas a maioria das estrelas vai aparecer branquinha lá, pequenininha, porque não tem brilho suficiente pra uma máquina dessa. Bom, o passo seguinte, disso aqui, é um binóculo que eu tenho até aqui, mas está guardado ali, que é um 20 por 80 da Celestron. Eu não vou mostrar pra vocês esse binóculo não, mas é uma opção, eu vou discutir com o último aqui. Bom, você tem um binóculo aqui intermediário, que é esse aqui, ó. Esse aqui é um Fujinon. É FMTS-X 16 por 70. Então, ele aumenta 16 vezes e ele tem 70 milímetros de abertura. Esse binóculo é pra astronomia. tão diferente desse binóculo aqui, que eu consigo alterar o foco pelo cara aqui no meio, eu altero os dois e eu altero separadamente uma lente apenas. Esse binóculo, o foco dos dois, das duas oculares aqui é feito individualmente. Tá ok? Bom, esse binóculo aqui, ele, pô, ele é... ele é todo lacrado, tem nitrogênio aqui dentro e assim vai por diante. É cheio de sacanagem. Esse binóculo aqui, ele é... ele é um binóculo caro. Ele custa em torno de... Você pode comprar um usado em torno de 400, 450 dólares. Mas ele não é fácil de usar, não. De achar, não. Esse aqui eu comprei em Nova York e foi um sufoco. Se o cara só tinha um, eu tive que pedir na Dorama e tal, uma confusão. Isso aqui também, se você não trouxer mais nada numa viagem internacional, também você vai pagar um imposto mínimo e tal. Eu não recomendo esse binóculo. Vamos lá. Por quê? Por que eu não recomendo? Eu não recomendo esse binóculo pelo seguinte. Porque ele, na realidade, ele, apesar de ter imagens muito bonitas, ele é um binóculo muito pesado. Então, usar isso aqui na mão, nem pensar, e olha que eu não sou pequeno, é... e ele, a abertura dele sofre. Então, por exemplo, 16 vezes com 70 milímetros, 70 milímetros ainda é pouco pra isso aqui. Então, apesar de ser um binóculo excelente, o pessoal adora, nos Estados Unidos e tal, eu, assim, a minha, a minha experiência prática é que nada se compara a um binóculo que custa metade do preço. É esse aqui, ó. Esse binóculo aqui, da Celestron, ele é um 25 por 100, então ele tem 10 centímetros em cada lente, o bichão. Ele tem um campo de visão de 3 graus. Esse binóculo é show de bola. É o melhor que vocês podem ter sem ter que gastar 15 mil dólares num Fujinon de 150 milímetros. Quer dizer, em termos de abertura. Você tem, às vezes, um ou outro lá que tem 11 centímetros, mas são caros, custam 3 mil dólares. Esse binóculo aqui, você compra ele por menos de 300 dólares nos Estados Unidos. Então, se você for, se eu não me engano, esse aqui eu comprei na BH Photo, ele custa tipo 250 dólares, alguma coisa assim. Esse binóculo é sensacional. Ele tem defeitos de um binóculo desse preço, então, o que acontece? As bordas, realmente, quando você olha, a estrela fica meio deformada, ele tem aberração cromática, aquela coisa toda. só que, quando você pega a imagem que você vê num cara desse e você põe nos outros dois, a diferença é descomunal. Então, esse grandão, quando eu olho o Omega Centauri, eu vejo as estrelas. Esse pequeno aqui, eu vejo um borrão. Então, não interessa se isso aqui é um hiperlaser tridimensional girante. Você não vai ver estrelas em Omega Centauri. Esse aqui, se não for uma coisa aberrantemente deformada, você vai ver. Então, esse binóculo grande, você consegue ver coisa demais e as imagens são lindas. Qual que é o problema? É um binóculo pesado. Eu chutaria que pesa algo em torno de uns 3 a 4 quilos, pegando aqui na mão. Então, obviamente, não dá pra pegar na mão e ficar olhando com o aumento que ele tem, você não vai ver nada. Você tem que botar um tripé. E ele é um binóculo sensacional. Não só pra observação do céu como também pra observação terrestre. Então, como eu falei, tudo depende da questão da estética, mas se você gosta de astronomia, se o seu objetivo é ver coisas, é tentar sentir coisas, perceber coisas, eu não tenho dúvida que ver uma imagem de um aglomerado globular com estrelas, mesmo com aberração cromática, que nesse caso você não vai ver porque a estrela é fraquinha, ou com uma deformação na borda, isso é muito mais impressionante do que uma imagem perfeita de um borrão. Então, o que eu diria pra vocês de binóculo é isso. Tem muita gente que fica assim, porra, porque tem o binóculo russo, não sei o que, tem o binóculo agora, sei lá, da Sony que lançaram com 2 milímetros de abertura, mas que o cara, porra, tem um sistema perfeito de... Olha, não tem nenhuma mágica. por mais que essas coisas de fato tenham o seu valor, é a abertura que faz diferença no final, se você quer astronomia. Se o teu negócio é estética, aí de repente tanto faz, porque você pode querer uma imagem perfeita, mesmo que seja um borrão. E pra você se aparecer estrela lá ou um borrão, tanto faz. Bom, aí não sou eu que vou dizer pra você se isso aí tá certo ou tá errado, mas eu tô dizendo o que acontece na prática, né? Bom, finalmente eu queria falar um pouco pra vocês bem rapidamente sobre oculares. Então, a gente falou de telescópios e eu imaginei que uma das dúvidas que pode surgir pras pessoas é afinal a gente vê assim, vendendo essas oculares, que são essas peças que você põe do outro lado do telescópio e mete o olho lá, o cara diz assim, porra, tem ocular de 30 dólares, tem ocular de, porra, de 500 dólares, tem qualquer diferença disso. Quer dizer, uma delas eu consigo ver coisas inacreditáveis e na outra eu não vejo é uma porcaria, como é que é isso? Bom, basicamente, eu não vou explicar aqui pra vocês todos os tipos de oculares que tem, eu vou mostrar na prática o que a gente tem acesso no mercado e o que a maioria das pessoas usa. Tem algumas coisas mais exóticas. Tipicamente, os telescópios muito baratos, tipo esses 60 milímetros, tem um tipo de ocular que a gente chama de ortoscópica. Esse tipo de ocular tem poucos elementos, essas oculares, elas não são uma lente só normalmente não, elas têm um monte pra corrigir uma série de coisas. Então, essas oculares ortoscópicas, como elas têm poucos elementos e elas têm um campo de visão pequeno, o que é o campo de visão? É o seguinte, quando você mete o olho numa ocular dessa aqui, você vai ver um buraco. Esse buraco pode ser estreitinho ou pode ser grandão. Vamos chamar isso de campo de visão, tá ok? Então, uma ortoscópica, ela tem um campo pequeno, assim, vamos lá, 40 graus, 35 graus, alguma coisa assim, é só você medir. Você fica olhando pra alguma coisa e imagina que tem um ângulo de 35 graus saindo da sua cara que você vê mais ou menos o tamanho do buraco como é que seria. Esse ângulo é pequeno, mas ele tem algumas vantagens. Como tem menos lentes, ele é muito bom pra você observar planetas, essas coisas assim, né? Então, isso são oculares baratas, quer dizer, as muito boas são caras, mas você encontra baratas dessas. Hoje em dia, a gente não vê mais isso porque essas oculares, hoje em dia, foram substituídas por um outro tipo que a gente chama de PLOSM. É P-L-O-S-S-L, PLOSM. Então, essas oculares tipo PLOSM são as que você acha mais por aí, são as que aparecem no mercado livre, livre, por aí. Elas têm uma abertura em torno de 50 graus, dependendo de quantos milímetros elas têm. As oculares que a gente usa aqui nos telescópios amadores, elas variam de tamanho, vamos lá, de 2, 3 milímetros de distância focal até 40 e 50 milímetros. Tem algumas até que tem mais, mas pouquíssimas, em torno de 50. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, quando você tem um ocular de 40 milímetros, ela espera uma abertura na lente que chega muito grande. senão ela vai dar o que eu já tinha falado para vocês que é o vinhete, fica escuro. Então não adianta você ter um ocular de 50 milímetros, por exemplo, se ela no final põe um campo estreitinho e escuro na borda, no final só fica pequenininho. Então, ela aumenta pouco, mas você não vê uma área grande. Então o fato de um ocular ser de 40 milímetros não quer dizer que ela vê mais do que uma de 30. Eu posso ter uma de 30 que vê muito mais estrela, apesar de aumentar mais do que uma de 40. Por quê? Porque eu posso ter uma de 40 que o campo é desse tamanhico aqui e a de 40 tem um campo desse tamanhico de, por exemplo, 10 minutos de arco. Só que a de 30 que aumenta mais, o campo dela é muito maior. Então, ela consegue ver 15 minutos de arco, mesmo aumentando mais. Então, vocês têm que tomar cuidado com esses detalhes aí, não é simplesmente ver quantos milímetros tem o ocular, não. Tem que ver qual é o field, qual é a visão que você tem, o ângulo de visão. Essas plosses têm em torno de 50 graus, por aí, dependendo do tipo da plossa. A melhor plossa, você só deve pegar até 32 milímetros. As que têm mais do que 32 milímetros, por causa do tamanho do barril aqui, que é 1 a polegada e 25, elas, de fato, são piores ou equivalentes a uma de 32 milímetros. Então, a plossa vai até o 32, aí não vai mais do que isso, não. Eu tenho, para você observar planetas e tal, você precisa de oculares que têm uma distância focal bem pequena. Então, essas oculares aqui, por exemplo, essa aqui é uma da William Optics, é uma oculare especial. Ela não é uma oculare normal daquelas ali. Ela é um pouco mais cara. Então, enquanto aquelas ali custam 50, essa aqui custa 120, sei lá, alguma coisa assim. Mas essa oculare, para grandes aumentos, ela tem uma imagem fenomenal. quando você junta essa oculare com esse apo aqui, aí você tem imagens espetaculares. Eu consigo ver os anéis de difração das estrelas como se fosse um livro. Ele é perfeito. Num telescópio SCT, você não consegue. Já vê aquele borrão dançando. Mas aqui você vê. E uma lente dessa permite que você faça isso. Então, lentes de distância focal pequena dão grandes aumentos. Então, elas são usadas para quê? Para observar nebulosas planetárias, planetas, detalhes na Lua, etc. As lentes com distância focal longa dão aumentos pequenos e elas servem para quê? Para você observar objetos extensos. Nebulosa de Órion, galáxia de Andrômeda e assim por diante. Bom, você tem dois tipos agora de ocular que eu vou mostrar para vocês aqui. Esses tipos de ocular, esse da direita aqui, é uma ocular que tem um campo de 80 graus. Então, observa, aquela plóxile que eu mostrei era 50. Essa aqui é uma bola muito maior. Então, ela já vê de tacada uma vez vírgula seis mais do que aquela plóxile. Então, se você pegar a distância focal em milímetros, o que você olha aqui pelo buraco aqui, ele é o equivalente a uma plóxile que fosse 1.6 vezes uma distância focal maior. Então, o que acontece? Essa lente aqui é uma lente barata, daquelas assim, alternativas, né? Eu comprei aqui no Brasil mesmo, foi numa loja, não me lembro se foi armazém de telescópio, alguma dessas. E é uma lente muito boa. Ela tem um campo de 80 graus, como eu falei. Ela custa, eu não me lembro quanto, mas eu acho que eu paguei uns 150 reais, alguma coisa assim. E essa lente aqui, ela, obviamente, que ela tem distorção nas bordas, ela não é perfeita, mas é uma lente sensacional. Você põe em qualquer telescópio desse, a sensação de profundidade, parece que você está em uma nave espacial, é muito legal. Então, é uma lente barata e muito legal. Agora, se você quiser radicalizar, tiver aqui o bolso sobrando, aí você pega uma dessa. Essa aqui é uma Nagler, de 31 milímetros, tipo 5. Pô, essa lente aqui é brincadeira. Então, é o seguinte, essa lente aqui tem um campo que é maior ainda, acho que é da 85, R$90, sei lá, e ela aparece estrela pontual de ponta a ponta. Então, ela é toda corrigida, por isso que ela é cara. Então, esse tipo de lente realmente dá, assim, aquela visão perfeita. Agora, sinceramente, se eu pegar um apo desse, botar essa lente, botar essa lente, obviamente que você vai notar a diferença, que uma é melhor do que a outra. Agora, vale essa aqui ser 5 vezes mais cara do que essa? Não, não vale. A não ser que você seja um perfeccionista, ou tiver dinheiro sobrando, alguma coisa assim, porque realmente não vale você ficar, é melhor você ter uma lente menor, né? Assim, eu estou supondo que você tem restrição orçamentária, tem dificuldade, se você não tem uma restrição orçamentária, ou você não tem dificuldade de trazer essas coisas que você viaja frequentemente para fora, aí uma lente dessa tipo a Nagler é aquela lente sensacional que você olha assim e as imagens são perfeitas, né? Bom, então basicamente era o que eu queria passar para vocês hoje, mas eu vou além com uma outra informação, que é o seguinte, qual que é a minha ideia? A minha ideia hoje é que, eu não sei nem onde é que eu botei o controle remoto, que ah tá, a minha ideia é o seguinte, a minha ideia é que eu vá, provavelmente amanhã, eu acredito que eu vou ter tempo, amanhã eu devo preparar para vocês então, a gente vai entrar num outro mundo, que é o mundo dos CCDs. Então eu vou tentar explicar para vocês o que é um CCD, qual a diferença do CCD para uma webcam, como que a gente escolhe os CCDs, qual a relação dos CCDs com os telescópios, com as aberturas dos telescópios, com os tipos dos telescópios, os objetivos que você tem, quais são as imagens que você pode conseguir, o que que isso tem a ver com as montagens, porque vai ter que ter montagem em muitos casos, tá certo? para você fazer uma guiagem, eu vou explicar o que que é isso. Então a minha ideia é amanhã, caso tudo dê certo, eu faça então um outro videozinho para tentar mostrar para vocês isso. Posteriormente, eu acredito semana que vem, eu acredito semana que vem, posteriormente eu vou, eu quero entrar mais numa parte mais técnica, que aí vai exigir um pouco mais de, em vez de conversa afiada como eu estou fazendo, vai exigir um pouco mais de entendimento de alguns conceitos, eu vou tentar explicar e vou tentar levar vocês para esse mundo sensacional que é o mundo da astrofísica e isso pode ser feito por qualquer um, com um telescópio, inclusive, pequeno, o que dificulta é que você tem que ter um conhecimento e é muito interessante porque eu vou poder explicar para vocês coisas como a estrutura da matéria, por que as coisas são do jeito que são, não porque, mas a forma com que as coisas são, explicar para vocês com detalhe o que é a luz, como é que a gente observa esses fenômenos em outros lugares e sabe o que está acontecendo lá. Então, a ideia é tentar mostrar essas coisas para você. Isso é a própria expansão do universo, o cálculo da velocidade de expansão de um quasar ou de uma galáxia está ao alcance de qualquer pessoa que tenha um telescópio de 10 centímetros de diâmetro e compre uma rede de fração que eu vou mostrar para vocês que custa 100 dólares. Então, o maior desafio é o lado técnico, é o lado da leitura, é o lado do entendimento, é o lado da física e não o lado da prática. Mas aí, é uma coisa que foge daquele lado puramente estético da fotografia bonita. Aí você entra realmente no entendimento, afinal de contas, o que é isso aqui, o que é essa natureza, o que a gente está vendo, o que a gente sabe até hoje. Então, até a próxima.